Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Reportagem sugerida pelo WhatsApp da TV Unifev vira assunto de debate na sessão da Câmara. Em pauta, os buracos da estrada do 27. Um filhote de sucuri foi encontrado dentro de um capô de um carro. Crise? Desde outubro deste ano, Votuporanga já ganhou 25 novas empresas do ramo alimentício. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. E por conta do feriado, a sessão da Câmara Municipal, a 36ª do ano, foi realizada ontem. Na tribuna, um vereador usou uma reportagem da TV Unifev, sugerida por um telespectador, por meio do aplicativo WhatsApp, para discutir os problemas de quem passa pela estrada do 27. A sessão da Câmara foi marcada pelo anúncio de uma novidade. A partir de agora, o público votuporanguense poderá acompanhar as notícias do Legislativo por meio de uma nova ferramenta de comunicação, um aplicativo para celular. Com ele, os munícipes poderão ver as sessões e ter contato direto com cada vereador. Entre os assuntos discutidos na tribuna, os vereadores reclamaram da falta de massa asfáltica para a realização de operação tapa-buracos. Em sua fala, Douglas Lisboa disse que a população local reclama sobre a falta de médicos no mini-hospital do bairro Pozo Bom. Ele ainda solicitou a implantação de um local para prestação de serviço de correspondente bancário no distrito de Simonsen, que é uma grande reivindicação dos moradores da região. Já Eliezer Casale mostrou uma reportagem que foi ao ar na semana passada na TV Unifev sobre a situação da estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida estrada do 27. As más condições da vicinal e a grande quantidade de buracos facilitam a ocorrência de acidentes. Eu já tive dois pneus estourados nesse trajeto, porque eu presto serviço para uma empresa que eu passo aqui frequentemente. Eu acho isso um desrespeito, cara. A gente que paga as contas, no final das contas, sobe tudo para a gente, contribuinte. Você passa aí, é pedaço de prega, é pedaço de coisa, é carro aí quebrado o eixo, estourado a roda. Isso nem é lugar de... isso nem é estrada para a gente circular. Isso é uma vergonha para a nossa região aqui. Foi feito regramação já pela essa rodovia. Não é o único acidente. Já são vários. E até agora nada. Fica um jogo de empurro, empurro. A gente vai na usina, em Votoporanga, em Votoporanga aqui o prefeito fala que é a usina. Vai na usina, fala que é em Votoporanga. E está desse jeito. O vereador propôs uma reunião com os governos estadual, municipal e representantes de uma usina de Sebastiánópolis do Sul para discutir possível parceria visando solucionar os problemas, principalmente o de buracos. Por que não sentarmos prefeitura, deputado, diretoria da usina e governo e buscarmos uma solução nesse sentido? Por que não fazer um convênio com o governo e o ICMS, que não é pouco, são muitos milhões por mês, que a usina repassa para o Estado investir diretamente na obra? Eu tenho certeza que a usina faria uma obra muito mais barata, com muito mais qualidade, com muito menos recursos e evitaria acidentes, evitaria prejuízos e evitaria vidas serem ceifadas. Na ordem do dia, foram votados e aprovados projetos de denominações de locais públicos. Também foi votado e aprovado o projeto que regulariza o SUAS, Sistema Único de Assistência Social no município. E você pode acompanhar a sessão na íntegra, aqui na tela da TV Unifev, hoje a partir das sete e meia da noite. E agora imagine só uma situação de uma frentista, aqui de Votiporanga. Ela encontrou uma cobra ao abrir o capô de uma caminhonete D20. Rosângela Donizete de Oliveira conta que ela e o proprietário do carro, que é cliente do posto, levaram um grande susto. Rosângela, que trabalha como frentista há 21 anos, disse que já encontrou gatos dentro do motor de outros veículos. Mas um filhote de sucuri foi a primeira vez. O animal foi levado pelos bombeiros e será solto no meio ambiente. Trânsito. Os pedestres sempre cobram mais respeito por parte dos motoristas. Mas será que eles cumprem com seus deveres também? Não é preciso muito tempo para encontrar exemplos assim. Pedestres ignorando a faixa. Mesmo a poucos metros de uma passagem segura, algumas pessoas ainda correm risco ao atravessar a rua. Você acha que os pedestres respeitam os motoristas e atravessam só na faixa? Não, não respeito. E vice-versa, os motoristas também deixam a paz em cima, a maioria. Eles obedecem um pouco, mas nem sempre. Não, a minoria, inclusive agora no semáforo, eu passando, o semáforo aberto para mim, passou três de uma vez. Eu tive que parar com o semaleiro aberto para mim para não atropelar. Embora algumas pessoas ainda não tenham esse hábito, a maioria sabe a importância de utilizar a faixa. Sempre atravesso para ter uma boa segurança e para não ter perigo de acontecer algum acidente. Você acha que é importante o pedestre ter essa consciência de que precisa atravessar a faixa? Precisa, lógico, porque se acontece qualquer coisa, né? Mas ninguém respeita. Não. Você acha que os motoristas deveriam respeitar mais os pedestres? Deveria, muito. Respeitar muito mais. A senhora costuma atravessar sempre usando a faixa de pedestre? Eu costumo. É mais tranquilo, a gente tem mais confiança. De acordo com o secretário de trânsito, os pedestres devem se conscientizar sobre os seus direitos e deveres. Não tem sentido você ter uma faixa de pedestre aqui e você atravessar 5, 10 metros dessa faixa de pedestre. Isso vai causar, sem dúvida alguma, uma condição do veículo, da moto, que seja, da bicicleta, não parar porque não é lugar dela parar, né? E vai causar um certo descômodo, um grande descômodo para o pedestre que vai ter que desviar. Então as faixas de pedestres, elas são feitas exatamente para isso, para os direitos dos pedestres. Então eu acho que é interessante que cada um de nós, como pedestre, porque eu acho que pedestre é 100% da população é pedestre. Então que essa população, que nós da população, possamos ter essa conscientização. Mas não são apenas os pedestres que precisam se conscientizar. Os motoristas também devem cumprir com o seu papel e contribuir para que o número de acidentes diminua. Hoje o Votoporanga tem 75 mil veículos. É um número muito grande, entre carros, motos, caminhões, enfim. Então são muitos veículos. Então eu acho que nós temos que viver harmoniosamente. Carro, moto, bicicleta e pedestre. Então se cada um fizer a sua parte, o trânsito vai continuar sendo aquilo que nós tivemos no primeiro semestre. Se você pegar os acidentes com vítimas do primeiro semestre de 2014 para o primeiro semestre de 2015, nós tivemos uma redução de 33% de acidentes. Aproximadamente 20% das pessoas que morrem em acidentes de trânsito no Brasil são pedestres. Segundo dados mais recentes do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, nas cidades a proporção tende a ser maior. Na capital, por exemplo, os atropelamentos correspondem a metade dos óbitos contabilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfico. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma série de normas que tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres. A lei também prevê multa ao pedestre que desobedecer as regras. Mas, na prática, os órgãos de fiscalização não aplicam a penalidade. A lei ainda não foi regulamentada. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista com Stephanie Barbará. Olá, boa tarde. Na noite de ontem, um grave acidente de trânsito mobilizou o corpo de bombeiros e equipe de resgate do SAMU na rodovia que liga Ponte Gestal ao município de Riolândia. Segundo informações policiais, houve o envolvimento de um caminhão e de um carro. O motorista do carro ficou preso nas ferragens com graves ferimentos pelo corpo. As causas do acidente serão apuradas. Dois ladrões armados roubaram o empresário do município de Valentim Gentil quando chegava em sua residência. Os bandidos levaram joias, cheques pré-datados e pulseiras. De acordo com a polícia, durante a ação, a vítima permaneceu amarrada. O caso será investigado pela polícia civil. Peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo estiveram ontem em Rio Preto para recolher material dos possíveis restos mortais do taxista Bento Gonçalves Cruz. Por meio de um exame de DNA, a polícia quer confirmar se o corpo encontrado no último dia 6 de outubro é realmente do taxista. O resultado deve sair em 30 dias. Enquanto isso, a família não poderá fazer o enterro. Um guarda municipal foi atropelado por um carro na tarde de ontem no centro de Arassatuba. De acordo com a polícia, o motorista do carro não teria respeitado a sinalização de pare. O impacto fez com que a moto caísse e entrasse debaixo de outro veículo que estava estacionado. A vítima ficou com escoriações leves, mas passa bem. Esses são os destaques do Região em um minuto de hoje. Mais notícias no TV ou Jornal Segunda Edição. Até lá! Esta semana mostramos no quadro Solidariedade a Dona Eva e o seu Antônio, que há 12 anos arrecadam doações para levar para famílias carentes da região do Vale do Jequitinhonha. Nesta quarta-feira, eles devem seguir viagem, levando tudo o que foi arrecadado com a ajuda da população. A carreta ficou carregada com tanta solidariedade e vai percorrer quase mil quilômetros, levando alimentos, roupas e móveis para mais de duas mil pessoas, que moram na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. São cerca de 85 colchões, 5 toneladas de alimentos, 250 caixas de roupa, 50 caixas de calçados, além de móveis e eletrodomésticos. Tudo doado por voto-paranguenses que abraçam há 12 anos a causa da Dona Eva e do seu Antônio, que é de levar um pouco de alegria para centenas de famílias carentes. Para chegar até a região, serão mais de 10 horas na estrada. Em período de recessão, um tipo de negócio tem ignorado os índices pessimistas e se desenvolvido cada vez mais em Votoporanga, o ramo alimentício. 25 empresas, entre restaurantes e lanchonetes, foram abertas em Votoporanga, de janeiro a outubro deste ano. Com microempresa aberta 60 dias, a cozinha dessa franquia de mini-salgados e mini-churros não para. Funcionários trabalham em três períodos e até os finais de semana para atender a clientela. Richard conta que pesquisou durante um ano para abrir a franquia e que a coragem de investir em momento de crise é justamente para se sobressair quando muitos estão cautelosos. O atrativo do comércio é o preço e qualidade. Andando juntos os dois foi uma ótima iniciativa. E eu espero, e nós estamos pegando bastante encomenda para festas, aniversários. Então, eu acho que foi um bom investimento nessa época e temos sempre que acreditar. Segundo a prefeitura, está havendo um notável aumento no ramo de alimentação fora de casa. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2015, foram 11 novos restaurantes. Seis comércios de produtos alimentícios, quatro panificadoras, dois comércios de hortifruti grangeiros, uma lanchonete e um foodtruck. Um total de 25 novos negócios. E motivado pelo interesse do público e também de novos empresários, a cidade recebeu no último final de semana o primeiro festival gastronômico. 17 foodtrucks, esses caminhões equipados com cozinhas, apresentaram um cardápio variado. O objetivo foi mostrar essa onda, comum em grandes centros, à população local. Os organizadores do evento, em visita às outras cidades, acabaram se esbarrando com um festival desse, acharam interessante trazer para Votuporanga e trouxeram esse formato aqui e foi realmente um sucesso. O secretário municipal de desenvolvimento econômico acredita que o surgimento de novas empresas é motivado pelo desejo empreendedor das pessoas, que empurradas pelo momento de crise, decidem tomar conta do próprio negócio. O emprego que começa a ficar difícil nessas épocas de crise econômica, né? E também a vontade das pessoas se estabelecerem. Aí junta as duas coisas, né? A oportunidade, uma vez que o emprego não está fácil e o pessoal busca se estabelecer. E eu acho que no segmento da alimentação, é um segmento que sente menos a crise do que o outro, né? Porque comida tem que ter. E isso tem feito com que Votuporanga tenha ampliado e muito essa parte do comércio de restaurantes e afins. Produção de tomate. Um produtor da região que resolveu apostar em uma nova variedade teve prejuízos. Nesta propriedade em Cosmorama, a colheita do tomate italiano pelo sistema Envarado está quase no final. Seu Jerônimo fez o plantio de cerca de 3 mil pés em meio hectare em junho deste ano, porque além de ser uma variedade produtiva, se adequa ao clima seco do inverno. Só que depois de algum tempo, as pragas atacaram a plantação. A larva minadora e a broca se espalharam por toda a lavoura. Eu descobri essa variedade e tentei plantar no tempo. Eu resolvi arriscar, porque é uma excelente qualidade, um tomate produtivo, mas não deu muito certo. Além das pragas, outro fator contribuiu para o aumento das perdas. O agravante aqui na propriedade foram as chuvas da primeira semana de setembro. De acordo com o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, choveu 120 milímetros em 4 dias consecutivos, o que dificultou a aplicação dos defensivos agrícolas na lavoura. Com a ocorrência da chuva de 2 ou 3 dias, não fez com que ele pudesse fazer a aplicação do defensivo agrícola. E isso deu espaço para a larva e para a broca? Com certeza deu espaço para a broca e a larva eclodir mais e tomar toda a cultura dele. A produtividade, que antes era de 850 caixas de 25 quilos, foi reduzida para 610, 30% a menos. O prejuízo é calculado em aproximadamente 10 mil reais. Mesmo assim, o produtor não pretende abandonar a variedade e já se prepara para fazer as mudanças no modo de cultivo para a próxima safra. A gente não pode parar e já estou providenciando para plantar em cultivo protegido, próximo plantio. Essa variedade, no caso aqui, ela é própria para estufa. Então ele vai ter que plantar em uma estufa, coberta, cercada, para não ocorrer as pragas outra vez. No próximo bloco tem esporte nos comentários de Jociano Garofolo. E anote aí o WhatsApp da TV Unifev. 17-99624-9295 Participe! A gente volta já! E vamos ver agora como ficam as temperaturas nesta quarta-feira em Votuporanga e região. Olá, boa tarde! A previsão para essa quarta-feira é de tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Na capital, o sol aparece entre algumas nuvens e não deve chover. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em São José do Rio Preto, a quarta-feira também será de tempo aberto. Mínima de 20 e máxima de 35. Em Votuporanga, as temperaturas aumentam. Os termômetros por aqui podem marcar 22, a mínima e máxima de 36 graus. Jociano Garofolo já está aqui. Jociano, muito boa tarde. Vamos começar falando aí sobre as eliminatórias. Jociano, o que você acha que o Brasil desencantou? É, também se não desencantasse, né, Luciano? Jogo histórico, vitória, sensacional contra a Venezuela. A poderosa Venezuela. É assim que a imprensa está pintando aí, né? Eu acho que o jogo ontem, o Brasil melhorou, sim, com relação ao jogo do Chile. Mas para a gente, na minha opinião, para a gente isso não interessa. O que interessa é mesmo quando pega um time difícil, é quando entra numa competição como entrou na Copa do Mundo e a gente viu um time despreparado. É quando fez uma série de amistosos aí, venceu, mas chegou na Copa América e foi eliminado. É isso que interessa. Eu quero ver no próximo jogo, apesar de... A seleção volta a jogar nas eliminatórias no mês que vem, em novembro, Luciano, contra a Argentina, fora de casa. E apesar da Argentina estar um pouquinho pior que o Brasil nesse início de eliminatórias, empatou ontem contra o Paraguai e perdeu na estreia para o Equador, aí que eu acho que é uma prova de fogo mesmo para esse elenco. Se bem que no próximo jogo a seleção já vai contar com o retorno de Neymar. Do restante, Luciano, na escalação do Brasil ontem, o Oscar permaneceu no time. A gente falou aqui ontem do Oscar, que era o pior em campo, foi o pior em campo na estreia do Brasil e foi mantido no time pelo Dunga e não jogou nada e foi tirado ali do... Deu lugar no time para o Lucas Lima. Enfim, a seleção brasileira melhorou sim, mas eu acho que não é parâmetro não. Tem que nivelar por cima. Quando nivela a seleção brasileira por cima com adversário difícil e em competição, o trem engrossa. Então, vencemos 3x1, é bom pensando em classificação para a Copa do Mundo, só que para mim não convenceu não. Isso aí, o Brasil que agora na classificação permanece ali na quinta colocação, estaríamos na repescagem hoje, disputando com um time da Oceania. É, e o lado bom que a Argentina estaria fora da Copa, né? A Argentina fora. E no próximo jogo, o Brasil conta com o Neymar e a Argentina provavelmente sem o Messi, né? Exatamente, mas um jogo na Argentina, sempre muito complicado e, enfim, a gente torce para que... Eu acho que principalmente o Dunga. Estava assistindo a transmissão do jogo ontem, a gente vê, por exemplo, a situação do Daniel Alves. O Daniel Alves na Europa, em todos os lugares do mundo aí, é considerado um dos melhores alas, um dos melhores laterais. E na seleção brasileira, tão rica em talentos atualmente, ele é a terceira opção do Dunga. Então, aí o que acontece? Ele machuca um, machuca outro, chama o Daniel Alves. Eu acho que falta um pouco de... Não sei, não sei o que passa na cabeça do Dunga. Para mim, é algo que não consegui decifrar ainda, a não ser essa extrema teimosia dele em algumas coisas. Isso aí, agora vamos falar sobre campeonato brasileiro, que teve aí uma pausa, um período de descanso, mas volta aí com força total e agora para a reta final, né? Exatamente, Luciano, dois jogos dos paulistas hoje, dois jogos bastante, muito interessantes. Começando pelo jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga às nove da noite, depois daquela goleada contra a Chapecoense, foi a hora do Marcelo Oliveira colocar, teve essa pausa do campeonato por causa das eliminatórias. Acho que a pausa foi mais para o torcedor conseguir contar os gols que o Palmeiras levou, né, Luciano? Eu acho que para isso e para recuperar um pouco da vontade de sair de casa, no sério. O Palmeiras joga hoje e simplesmente contra a Ponte Preta, jogão de bola. E o outro jogo de paulista, às dez da noite, é um jogo bem legal também de se acompanhar, que é a estreia do Doriva no comando do São Paulo. O São Paulo enfrenta o Fluminense, o duelo de tricolores aí, e vai ser muito interessante analisar como que será o São Paulo. Será que o Doriva, algo que indica, já parou com esse negócio de rodízio que o Osório fazia. Então vai ser muito legal acompanhar esse jogo também, às dez da noite, no São Paulo. E amanhã, às nove horas da noite, o Santos joga contra o Grêmio e também no mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Goiás para continuar mantendo, buscando tentar manter essa liderança nessa distância do vice-líder, que é o Atlético Mineiro. José Ano, agora falando sobre Voto Poranguense, essa semana aí, a Federação vistoriando aí a Nova Arena Plínio Marim. Exatamente, o torcedor da Voto Poranguense, Luciano, está bem apreensível, eu confesso que eu estou também, porque a gente passa ali pelas obras da Nova Arena e fica imaginando, nossa, já estamos na metade do mês de outubro, falta muita coisa para se fazer ainda e já tem uma vistoria importante, amanhã pela manhã, deve chegar aqui em Voto Poranga, o Coronel Isidro Suíta. Coronel é o título que ele tem, por ser da Polícia Militar, mas é integrante da Federação Paulista de Futebol, um dos manda-chuvas da Federação, vai estar na Arena, acompanhado pelo secretário de Esportes, o Mineiro, e também por outras lideranças do CAVE e também da Prefeitura, que vão apresentar ali as obras, como andam as obras da Nova Arena para a Voto Poranguense. É uma vistoria definitiva? Não, mas é muito importante causar uma boa impressão. Ontem, Luciano, um engenheiro, o nome dele é Ansel Lankman, ex-árbitro de futebol, engenheiro da Lank Engenharia, uma empresa que presta serviço à Federação Paulista, esteve pela manhã lá nas obras da Nova Arena, conversou com o secretário Mineiro, que também foi um engenheiro da obra aqui na cidade e passou alguns detalhes nessa visita, disse que gostou do que viu, mas se mostrou um pouquinho preocupado com relação às etapas, pedindo uma conclusão das etapas. E ele também deu orientações importantes sobre o que a Voto Poranguense, a Prefeitura, aliás, que está fazendo essa obra aí, o que tem que ter de prioridade para que o estádio seja aprovado na avaliação. Tudo mundo contra o tempo, mostramos isso no programa Meio de Campo da última segunda-feira, o secretário de obras, o Valdir Petenucci, falou, o Mineiro falou também, levamos torcedores lá, imprensa, enfim. Todo mundo muito apreensivo, porque a gente está ouvindo rumores aí de times com a hipótese de ser rebaixado, caso o estádio não fica pronto. Então, aqui amanhã, torcedor da Voto Poranguense, acho que vai ser um dia muito importante para saber o futuro do CAV na A2. O esforço da Prefeitura está sendo muito grande, a gente espera que esteja tudo pronto, né, Luciano? Que fique tudo pronto a tempo mesmo para que o CAV tenha a sua casa aí para o campeonato. Eu confesso que eu estou bem apreensivo mesmo, a gente fica com aquele pouquinho de medo aí para saber como é que vai ser essa definição. Vai dar tudo certo, na minha opinião vai dar tudo certo. A Voto Poranguense aí vai ter uma das mais modernas arenas do interior do estado. É normal esse medo, né, a primeira vistoria oficial da federação, mas vai dar tudo certo, José. É, pela palavra, principalmente do mineiro, que tem um trâmite legal ali no pessoal da federação, o pessoal está bem otimista. Lógico que até se concretizar mesmo, fica essa pulguinha atrás da orelha, mas como você falou, tem que ser otimista mesmo, né, Luciano? O torcedor da Voto Poranguense tem que torcer até agora que o time do Taicampo ainda. É isso aí, Luciano, muito obrigado. Luciano que vai acompanhar essa visita amanhã e traz todos os detalhes amanhã, a partir do meio de 30 aqui no TV O Jornal, primeira edição. Luciano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E essas foram as notícias desta edição. Para você uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho